Música 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 E quando eu vou lá, o sonho é louco, o sonho é louco, o sonho é louco Mas aí vai se soltar e brincar e passar Aplausos 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 Nós vamos começar agora, erguer a nossa bandeira, tá certo? E olhemos para ela, mas nós vamos fazer o nosso pedido, né? Lembrando que ao subir a bandeira, vai subindo com ela também, aos céus, os nossos pedidos. Enquanto isso, podemos cantar. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Santa Mãe, a tua alma, sobre nós, eu saio sonhar. Viva Nossa Senhora! 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 E outras realidades paroquiais que vieram de longe para nos prestigiar. Viva Nossa Senhora! Flor de Arruda, Fábio Cavalcante Fernanda, Sebastião Marques da Costa, Raimundo Florindo Rocha, José Paulino Rocha, Raimunda Ferreira dos Santos, Raimunda Gomes Coitinho. Flor de Arruda, Fábio Cavalcante Fernanda, Fábio Cavalcante Fernanda Gomes Coitinho. Flor de Arruda, 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 Fábio Cavalcante Fernanda Gomes Coitinho. Meu Deus, vim de libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis. Senhor, não tardeis. Senhor, não tardeis.